Meus amigos do programa Eu Sou do Sul, dentro do programa Banda Show. 20 de setembro, uma data histórica, onde ali começou uma peleia muito grande que perdurou, desde 20 de setembro de 1835 até praticamente março de 1945, a grande Revolução Farrupilha, a qual ela é comemorada, a qual ela é revivida a cada ano na Semana Farrupilha, aqui no estado do Rio Grande do Sul e onde quer que esteja um gaúcho neste Brasil querido. A peleia pelos ideais, a luta sangrenta, tantas e tantas vidas foram ceifadas pelo espírito de liberdade e essa liberdade que queremos dividir com você e esse espírito de luta, mas acima de tudo, esse espírito de liberdade que o povo gaúcho traz em seu coração e que realmente é acompanhado por todos aqueles que vão por esse Brasil querido. O programa Eu Sou do Sul começa aqui no meu querido Alpestre, o ponto norte do estado do Rio Grande do Sul, onde, especialmente nesse mês Farrupilha, nesse mês de setembro inteiro, é comemorado pelos gaúchos, pelos peões, pelas prendas, este renascimento e essa preservação da cultura do povo gaúcho. E é isso que queremos. Eu vou chamar aqui para iniciar o nosso programa, ao lado de um gaúchinho, que é assim que tem que ser, dar continuidade à preservação da cultura, vou chamar aqui Oswaldir e Carlos Magrão, pelo menos um pouquinho, para cantarmos juntos o hino do Rio Grande do Sul, aqui no programa O Sul do Sul. Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade, mostremos valor com distância nesta ímpia e injusta guerra. Faca Serra Grande, mais de 100 anos de tradição. Fabricação de facas artesanais e ferramentas agrícolas, com detalhes que fazem a diferença. Facas em inox, em carbono e a famosa faca em damasco. Facas personalizadas para sua empresa, matéria-prima exclusiva, fazendo com que cada peça seja única. Faca Serra Grande, mais que uma faca, uma obra de arte, em Gramado, Rio Grande do Sul. Voltamos com o nosso programa, diretamente aqui do CTG Osinuelos, em Alpestre, na cobertura, então, da vigésima primeira cavalgada interdistrital, especialmente para o programa Eu Sou do Sul. Não esqueça, mande sua mensagem aí, 9652113-9640561, para você concorrer a essas facas. Tem um sorteio, três facas até o final do ano. É só você mandar a sua mensagem e a localidade onde você mora. Homenageando meu querido e amado Rio Grande, eu vou chamar, porca véia, coração do Rio Grande, na tela para você. Homenageando meu querido e amado Rio Grande, No coração do Rio Grande, um dia eu fui morar, Lá encontrei muito amor, lá aprendi a amar. Tomei a força na aldeia e me apeguei ao grão. Tomei a força na aldeia e me apeguei ao grão. Nas entranhas do Rio Grande, a cultura, a tradição, Os valores de entrelação, em confraternização, Lá eu vi a galruxinha, vi também o velho fião, A cantar a prenda minha, a cantar a prenda minha, Com sua canha e chimarrão. Não quero ver! Não quero ver! Na convivência criou, o Rio Grande me mostrou, Toda beleza da vida, o seu sentido e o que sou. Vi o Guasca e a chinota, o Minuano e o Pampeiro, Vi bandos de quero-quero, o chicote e o calado, Do negro do pastoreiro. É só vocês agora! No coração foi o meu, um dia eu fui morar, Lá encontrei muito amor, aprendi a amar. Naquele espaço chegar, Qual aconselho do mar, Tomei a força, caldeira, E me apeguei ao lugar. Tomei a força, caldeira, E me apeguei ao lugar. A Creluz atua em 36 municípios do Norte Gaúcho, atendendo 22 mil famílias. Com 6 usinas, gera energia sem impactos ambientais ou sociais. Em seu horto florestal, produz 400 mil mudas de árvores nativas doadas a associados e entidades. Desenvolve os programas, ecossistema, água limpa, ligar, pro-lume e luz para todos. Para o futuro, aposta na geração das energias eólica e solar. Gestão certificada pela ISO 9001 em 2013, com uma baixa de tarifa de 26,44%. Grupo Creluz, energia limpa, renovável e sustentável. Agora todo mundo pode ter o melhor carro japonês do Brasil. Marte 1.0 a partir de R$ 399,00 mensais. E com mais R$ 17,00 por mês, você leva o Marte 1.6. Versa por apenas R$ 499,00 por mês, com taxa zero. Sentra a partir de R$ 52.190,00, com taxa zero. E Frontier de R$ 88.990,00 por R$ 85.990,00, com taxa zero. Vem pra Nissan Hidger, em Chapecói, Concórdia, 33610550. Voltamos com o nosso programa O Sou do Sul. E há 21 anos atrás aconteceu a primeira cavalgada interdistrital aqui no norte do estado gaúcho, aqui no município de Alpestre. Durante quatro dias, foi percorrido todos os distritos, as comunidades do interior aqui do nosso Alpestre, para que pudesse ser preservada a cultura do nosso querido povo gaúcho. E o momento todo especial, o momento que culminou com este sucesso de mais uma cavalgada, onde jovens, crianças, pessoas de idade, com o seu legado, com a sua força, fizeram com que realmente renascesse em cada coração o espírito, sem dúvida nenhuma, o espírito de preservação da cultura do nosso querido povo gaúcho. Isso que podemos dizer mais uma vez, sucesso. Foi a 21ª cavalgada interdistrital do município de Alpestre, que nós passamos a partir de agora, curtir umas imagens. E depois, vamos chamando Chiru Missioneiro, que vai cantar Pátria Pampa, aqui no programa Eu Sou do Sul. Minha Pátria Caudilha, com fogo de chão, que cada galpão não deixa apagar. Das rondas de tropa e o cuero acabado, e o timbre de galo neste meu cantar. Dizem por aí, que os tempos são outro, e que o garrão de potro, terminou no canto. Por certo quem fala, não sente o atavismo, deste criolismo, do meu pago santo. Coitado não sabe, que nas invernadas, ainda tem pior nada, recambiando o galo. Estes índios taura, trazem o rio grande, sem que ninguém mais, no peito e tabar. Estes índios taura, trazem o rio grande, sem que ninguém mais, no peito e tabar. Por isso, quando grito, um eco se levanta, porque a sucrapanta está perpetuada. Num rodeio macho, num tiro de laço, marcação abraço, e nas onda entropiada. Minha pátria pampa, do bom chimarrão, que de mão em mão, sarandeia guapo. Um berro de touro, acorda a madrugada, nesta pátria amada, dos taura de far. Minha pátria pampa, do fogo de chão, que cada galpão, não deixa apagar. Das rondas de tropa, do cuero acabado, e do timbre de galo, deste meu cantar. Por isso, quando grito, um eco se levanta, porque a sucrapanta está perpetuada. Rodeio macho, num tiro de laço, marcação abraço, e nas onda entropiada. Rodeio macho, num tiro de galo, e nas onda entropiada. Rodeio macho, num tiro de galo, e nas onda entropiada. Venha conhecer em Gramado a empresa Rana Lute, Arte em Ferro. Os mais variados produtos como móveis, lareiras, artesanato, acessórios diversos, e também o mais que procurado fogão campeiro, que na casa de um bom gaúcho não pode voltar. Venha visitar nosso showroom em Gramado, ou acesse www.ranalute.com.br Fone 54-3286-2911 Homenageando a todos os gaúchos, e também as gaúchas de todo o Brasil, estamos encerrando aqui o nosso programa, e para você que preserva a cultura, a cultura do seu estado, do seu povo, da sua raça, é assim que se constrói uma história, para que assim a gente possa falar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e ficarmos na história. Porque para mim, povo sem história é povo sem vida. E é desse jeito que queremos que você tenha história, que tenha vida. Vou chamar aqui mais uma vez então, os tiranos, nossos grandes amigos. Grande abração ao pessoal da Serra, que vão cantar aqui no nosso programa Brasil de Bombachas. Um beijo do fundo do meu coração. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Eu sou o do Sul. Após muito tempo guardando os limites do Sul do Brasil, O gaúcho migrou para o Norte, e do Norte mudou o perfil, Deixou para trás a campanha, e as bellezas dos campos dobrados, E se foi a buscar nova vida, numa terra de mato fechado. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira, Nosso nome dessa pátria se acha, gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira, Nosso nome dessa pátria se acha, o gaúcho abrindo fronteiras. Só quem far, ninguém sabe da noite, de deixar o seu pago e sua gente, As lembranças rebrotam ao redor, só o forte consegue o emprego. Os pesquinhos usam laços de afeto, e a honra de ser o que são, Os centauros das bandas do Sul, povo o quarto criado em Galvão. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira, Nosso nome dessa pátria se acha, o gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira, Nosso nome dessa pátria se acha, o gaúcho abrindo fronteiras. Ao chegar no torrão do seu gosto, vão cedendo alegre e respeito, O trabalho em seguida dá fruto, é o fruto, é o consolo pro peito, Ape quente ou mate gelado, chimarrão ou itantererê, Os costumes não sendo mesclados, num país com sotaque de tcheco. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira, Nosso nome dessa pátria se acha, o gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira, Nosso nome dessa pátria se acha, o gaúcho abrindo fronteiras. Quando bate a saudade da vida, dos galvérios tão longe de casa, Acordou na resuga num rancho, e o churrasco respiga na brasa. A exerce de algum CTG, o rio grande campeiro floresce, Aos gaúchos de alma pioneira, como ouvido o Brasil agradece. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira, Nosso nome dessa pátria se acha, o gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira, Nosso nome dessa pátria se acha, o gaúcho abrindo fronteiras. Nosso nome dessa pátria se acha, o gaúcho abrindo fronteiras.